Flávia, aparece direito, você tá metade do celular, aí Flávia não pôde vir, Flávia está no hospital, porque o marido foi jogar futebol e se estrepou Jogar futebol? Pra que jogar futebol? Não joguem futebol E aí, Flávia não pôde vir, estamos chateadíssimos, mas a Flávia vai ficar hoje que nem o Sheldon Vai ficar no celular De um robozinho É, a gente só não tem o robô, porque nós só não falamos Aí, Flávia vai ficar em todos os cantos da casa Ai, pronto, a gente vai ficar me deixando o dia inteiro César, presente, cortou seus cabelos, seus medeixos Amanda, Betinha, cadê o Diego? Já apareceu Diego E a gente vai fazer um tour nessa casa maravilhosa, o Rancho Peculiar Nossa, a gente mandou bem no Rancho Peculiar Rancho maravilhoso, faremos um tour E agora a gente vai organizar aqui E aí depois a gente volta O que que é isso? O que que é isso? Olha o cadudo Brindes Tem adesivos A gente vai fazer um unboxing depois? A gente faz um unboxing depois Quando a gente vai fantasiado, né? Que vocês estão vendo os bastidores Tem balas Cada um tem um diferente? Não, tem tudo igual Tem bombom Tem uma caixinha aqui de alguma coisa É igual de celular? Sim, Pop Sockets Pop Sockets Pop Sockets Pop Sockets Pop Sockets da Beatles Gente, a gente vai ter que... A Flávia tá aqui, a gente vai ter que dar atenção Se vocês estão certo Olha aqui Esse aqui dá pra ver melhor Beatles At Tita Montrassi's first Peculiar Halloween Party Oh, é tão interessante Oh, é tão interessante É tão interessante No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil E a gente tá onde? Qual que é a rante? Rante Rante Peculiar Rante É nós Temos uma banda É um culto É um culto Aleluia Peculiar Zinglora Mas é Mentira Não, isso não quer dizer que é gospel É gospel Tem cara de Coldplay Mandinha O que mais de 30 segundos para março Não tem? Tá achando que é... Eu acho que é gospel É gospel É gospel Ai, gosto também Podia ser gospel O que você gosta? Tem cinco a mais Aí caso Não é gospel Vou deixar cinco Acha assim Vamos lá ouvir Que cores Comigo Vamos ver É gospel É gospel É gospel? É gospel? É gospel E a gente aqui só no Halloween Vergonha Cure as feridas Eu não sei do que lá Cure as feridas Olha aí gente Querido Israel Estamos todos Estamos aqui Consagrados no amor de Deus Amém 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 Senhor Porém louvamos também Senhor Exu Louvamos Gente Temos A gente Todos espiritualizados Quer dizer que a gente tá numa vibe boa É Energia negativa aqui não Aqui não E hoje a gente vai pegar as energias negativas E jogar na fogueira Vamos queimar tudo Vamos queimar tudo Com fala Flávia Limpa tudo Limpa, limpa tudo Limpa tudo Limpa tudo Limpa tudo Olha gente Olha que chique Imagina a gente olha o que tem com essa conta Nossa O que vem vai ser babado O que vem gente Todo mundo vai poder vir Olha a minha vestida Mais tarde Olha 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 quem veio Olha quem veio Betinha Betinha já está entre nós Veio de onde Betinha? De Curitiba De Curitiba Vocês viram? Segunda vez Vem os seus aviões E venham Gastem suas milhas Conosco E não vai ser só isso Viu Vai ganhar copos Copos Da Bitús Vai ganhar descontos Teremos uma interessante Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Vai Flávia Você consegue ouvir daí? Vende o rosto com vocês Como bom peculiares que somos Temos o que? Lanchos 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 Guardanapos É... Já tem aranha Famiga viva Temos... Temos dentro Qualquer coisa A geladeira tem um monte Sério? É... O que é que é isso? Gente, o pai do cara está enterrado lá na lápis lá atrás A gente vai levar vocês embora do tour E quem é esse? Esse é o Nilva 71 anos Que agora brilha muito No Corinthians Na outra dimensão Né Nilva? Você hoje está convidado para o nosso Halloween Queen 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 Mas Nilva não é o nome de Queen? Nilva Vamos dar o nome de drag para ele O nome dele é o contrário Vaolin Val 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 Brilha muito Ouve o culto Val Ai eu acho que eu fiz o bagulho errado aqui Ó Aqui a gente faz assim ó O culto agora virou gringo O worship Tem a banda completa no Brasil? Tem Tem cantores, backing vocals Eu vou lá já já Vai lá gravar direto Eu vou lá gravar Espirito Santo Espirito Santo Vou lá que eu não sou obrigada a ficar querendo sem ver Menina eu vou pro party gospel Eu descobri o que 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 é? Eu descobri o que 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 é? Não é um culto só É um batismo Todas as vezes em que as pessoas gritam assim É porque tem alguém saindo das águas Agora que eu vi que eu fui lá Pra saber o que que tava acontecendo né? Porque eu sou curioso Olha onde a gente tá E tá tendo um culto, um batismo Tudo preparado Tá vendo? Hoje eu assumirei os vlogs Recolho dos vlogs Gente já já Se bem que ela também ajuda na decoração né? O que que você tá fazendo Tita? Tô limpando aqui porque o moço tá precisando de alguém que vão fazer uma empresa na casa dele viu Brasil É Não é porque a gente é da ZL que a gente não é no pinho né Diego? É verdade De cara fica meio Pra ficar no meio do pó E eu tenho rinite? Ó os pecúris Bota o mão na massa Bota os nossos Os nossos Vamos ver os nossos Olha lá Alguém saiu das águas Alguém tá ungido Somos nós Alguém renasceu Alguém renasceu O que que é isso? O que que é isso? Eu acho que é melhor do title né? Preventou? É legal que derrubou tudo Meu Deus Meu irmão parece de Alzheimer Pressão baixa Parkinson Parkinson O que mais? Eu acho que esse moço é aquele que toca na web house e ninguém sabe Olha 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 o baby Chuck E Flavinha Ali as mensagens estão chegando Eu vim de zumbi ó Ai não tô a ver, tá cortando a sua cabeça Ai 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 cacete E agora? Flavinha ano que vem é nóis hein É Já já Flavinha Mas a gente tem que voltar antes dessa casa maravilhosa Flavinha já já tá aqui com o Fabi É Ano que vem o Fabiano vai ter que vir justo É porque tem um xadrez aqui Por quê? Que eu ia dar uma surra nesse cachorro Porque a graça do Fabiano de futebol Futebol acaba de nós Então o ano que vem ele tem que vir O Fabiano tem que vir Isso é um recado pra ele É Eu ia dar logo uma surra nele nesse xadrez aqui menina Tá vendo, Fabiano? Ó Pra você ó Te dar uma surra No ano que vem Nesse xadrez Vou falar pra ele sair logo daí desse hospital Deixa eu só ver algumas notas aqui Ah melhorou T 2010 T more Gública T назад T догou hou T Прав consequ vorbei Tchau 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 Amém. Tem que fazer ainda um grande E eu aqui Nessa solidão Fecho o ódio Abri o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço E o que? Louco pra eu beijar Não Louco pra eu sentir seu cheiro Louco pra eu sentir seu gosto Mano, o perrengue Tá colocando a porra do espelho no gel? No álcool? A poeira no álcool? É, lógico Nossa, se... Corazão da reclamar Traga logo seu carinho Estou aqui sozinho Estou te respirando Quando você chegar Tira essa roupa molhando Quero ser a toalha E o seu cobertor Quero ser a toalha e o seu cobertor Eu tô aqui imaginando a pessoa querendo ser uma toalha, gente O maior romance É porque seca o corpo da pessoa Aí o cobertor aquece É? É estranho Pelo amor, hein, Amanda Ah, tem umas logias melhores, gente Tá, então canta a outra Do que ser a toalha e seu cobertor É cobertor É poético É o que cabia no momento É o que cabia Coração da design É o que cabia É o que cabia É o que cabia É o Diego que faz Aí é os... Aí é os... Os universitários Aí é o Bruno Marrone Bruno Marrone Vamos ver Você é boa Assim... Coração da design A gente fazer isso aí pro Diego fazer isso aí Coração da design Sou um cara querente Dormi na... Sensacional O Diego vai fazer mais isso aí Vai, Diego É a Joelma É agora? Coração da design Coração da design Coração da design Dormi na praça Pensando nela Segunda, senhor, meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Agora o driveão vai Hahahaha Hahahaha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto